Música Enzo Elias com o melhor tempo hein, 1-0-3-9-6-8 Rafa, Suzuki é o segundo, Massa é o terceiro, Rubim é o quarto, Fraga é o quinto, já não é mais Olha o troco do Suzuki hein, Suzuki em segundo Em primeiro 1-0-3-4-4-8 Será que a próxima volta agora vai ser em 1-2? 1-2 eu ainda não digo, mas o 1-3-0 alguma coisa é possível Vem o Enzo Olha a expectativa do time aí Moçada da Crown ali de olho, volta do Enzo Elias brigando pela pole position Ele vem pra fechar essa volta 1-0-3-5-9-9, bandeira quadriculada já tá sendo mostrada, últimas passagens Vai dando por enquanto o Rafa Suzuki Felipe Batista vem rápido, tem dois setores verdes, vai melhorar o seu tempo Vamos ver se vai ser o suficiente Felipe Batista passa, passa e faz o quarto tempo Tá aí, agora a expectativa ali na equipe TMG com o Rafa Suzuki Que pode gravar pole position Vem Felipe Fraga O Suzuki já tá no box, o Fraga é terceiro O Rubinho passa, fica com o sétimo tempo Dudu passa, fica com o sexto tempo O Enzo já vem recolhendo E aí Rafael Suzuki é o pole position no Velopark Olha aí, então fica sem força, hein? Cuidado aí, Mariana Segunda pole do Rafael Suzuki Nesta temporada ele abriu o ano em Goiânia com a pole position No tempo de 1.27.8, ele faz a segunda pole no ano O Rafael Suzuki Tá aí o Rafa Suzuki Ele vai receber o troféu do seu xará O Rafael Pacheco, diretor de produtos da Dell Technologies Que vai fazer a entrega do troféu Snapdragon pole position Pra Rafael Suzuki Com a inversão do grid, nós tivemos no treino de classificação O Rafa Suzuki fazendo a pole position Então inverte 12 posições O Rafa Suzuki troca de posição com o Gianluca Petekoff O Enzo Elias, que foi segundo na classificação Vai lá pra trás, troca de lugar com o Júlio Campos E assim a gente faz também com o Felipe Fraga Em relação ao Bruno Batista Com o Felipe Massa Em relação ao Zezinho Mugiati Com o Felipe Batista Em relação ao irmão dele, o Vitor Batista E com o Dudu Barrichello Com o papai, Rubinho Barrichello Também troca de posições E aí temos a fila 1 com o Gianluca Petekoff e Júlio Campos Fila 2 com o Bruno Batista e Zezinho Mugiati Fila 3 com o Vitor Batista e o Rubens Barrichello Dudu e Felipe Batista na fila 4 Fila 5 pra Felipe Massa e Felipe Fraga Fila 6 pra Enzo Elias E o Júlio Campos vai recolhendo Não vai largar Júlio Campos A partir de agora é pé pra baixo Velocidade pra cima Está aberta a oitava etapa aqui no Veloparque Está aberta a corrida de número 100 Vem no Rio Grande do Sul E o Alan Kodair já roda, já vê tudo ao contrário Dudu Barrichello tá ali Me parece o Enzo Elias também envolvido Volta Já começa quente, já começa com gente rodando Aqui no Veloparque Lá no fundo o Júlio Campos já ia recolhendo Nem veio pra largada O Petekoff aproveitou e largou bem O Mugiati já vem ali pulando pra segunda posição Disputando com o Bruno Batista Essa imagem do alto vai ser esclarecedora O Massa já deu um pulão pela lateral Alguém largou muito, muito, muito mal ali No meio, né? Que tá sendo estanduichado agora ali E aí você vê já O Dudu largou muito mal Dudu foi engolido Por todo mundo E acabou se envolvendo nessa confusão Exatamente Acho que ele foi segurar um pouquinho talvez pra largada Olha como já sai de trás o Massa O Vitor Batista também já sai de trás E aí vai todo mundo buscando o seu espaço O Enzo Elias tá ali pelo meio Tem um primeiro toque do Enzo Com o Massa e com o Fraga O Enzo ficou meio num sanduíche Ficou no meio dos dois Aí a turma que vinha do fundão Não tinha muito o que fazer Com o Enzo Elias atravessado ali na pista Olha só Enzo no box O Enzo já vem pro box Rapaz, isso de dentro do carro Pra gente ver nas on-boards Deve ser sensacional, né? Quer dizer A câmera do Zonta, né? Era uma das que aí, ó A câmera do Dudu Já flagra ali o toque do Enzo Tentando tirar do Massa E acertando do lado esquerdo O Felipe Fraga E pra desviar ele acabou estragando a asa traseira ali É, já vai puxando a fila aí O Gianluca Petekoff Já vem acelerando lá na entrada da reta A partir de agora é green, 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 green Tá valendo Relargada de prova autorizada aqui no Velopark Lembrando que não tem Uso de push na relargada, né? Só na próxima volta Eles vão poder utilizar o push Por isso a gente vê todo mundo aí, ó A Atila já vai pra cima ali do Lucas Cole E o Dudu tá indo torto mesmo É, o Dudu tá quase a traseira bem avariada O box Dudu está entre os últimos box No extenso pit lane aqui do Velopark Ó, o Foreste vai passando agora por nós aqui na torre E a turma já tá se aproximando da chicane Olha aí o trabalho dos mecânicos da Fulton Câmbio no capacete, já colocando ali o pneu Fazendo a troca Lembrando que hoje eles trocam apenas um pneu Só que ele já perde muito tempo ali com... Pra tentar ajustar a questão da carenagem, né? Com muita tecnologia esse ajuste Olha lá, o Foreste ainda não saiu dos boxes O Petekoff tá rasgando na reta Exatamente É muito longa Essa saída de box aqui, né? O pit lane é longo e a saída de box também é longa E olha aí, você consegue ver mais aberto O Lucas é capaz de voltar na frente, mas por muito pouquinho E vai tomar uma volta Exatamente Ele dá com o trânsito Uma volta atrás Olha lá, o Foreste já com o Bruno Batista ali Já acertou o Bruno Batista ali E o Lucas Foreste na saída de box Ele deu muito azar, né? Porque ele saiu no olho do furacão, né? Ele tá no meio de todo mundo ali E tá uma volta atrás Tá uma volta atrás Olha só, o Jean-Luc tá passando ali O Zezinho e o Rubinho tão vindo O Felipe Batista vai entrar na briga pela segunda posição de prova O Zezinho vem pra cima dele Vai dar muito esse menino Vai assumindo a segunda posição o Felipe Batista Que belo pulo do gato, hein? Deixou pra parar depois O Zezinho... Conseguiu compensar, hein? Agora ficou ruim pro Zezinho Agora ficou o Rubinho atrás dele Exatamente Eles chegam ali no S É um ponto travado Tem que se ajustar Tem que se encaixar na pista E o Rubinho parte pro ataque Pra cima do Zezinho Coloca por dentro Quase o toque entre eles Vamos ver aqui na reta Eles vêm lado a lado Será que vai ter dedão no push? Será que vai ter dedão no push? Tem Dos dois Dos dois Aí o Zezinho fica ali um pouquinho À frente do Rubinho Todos os seis primeiros colocados Todo mundo metendo o dedão no push Tentando achar o Felipe Massa No nosso mapinha Ele tá na primeira posição provisória Olha que disputa linda do Serrinha Com o Camilo batendo porta Batendo o porta E o Camilo leva vantagem Fica à frente do Daniel Serra E o Peter Koff Bem tranquilo ali na frente Do Felipe Batista E o Casagrande ganhou a posição do Rubinho Casagrande tá na frente do Rubinho O Rubinho tá na frente Do Thiago Camilo E aí a gente vê Kodair, Salas e Foreste O que que rolou? Bem Toquezinho lateral ali E o Kodair vem pra fazer A ultrapassagem pra cima Do Guilherme Salas Que cortou a curva junto com o Foreste Exatamente Kodair passa a ser O décimo sétimo Salas O décimo oitavo Batistas vão se enroscando Aí o Vitor vem de cano cheio Dá uma contornada ali no S Salva o Suzuki Aproveita Vê porta aberta Vem junto É isso que o Zon Tá quer que aconteça lá Confusão Dá uma balançada O Vitor Batista Leva melhor pra cima do Bruno E passa a ser o décimo Colocado de prova Tome Puxa de todo Ai rapaz Tô vendo que isso aí Não vai terminar bem não Bruno Batista passa Recupera a posição O Vitor Batista Fecha a porta pro Suzuki Mas não tem nada decidido não E o Bruno escapa E o Vitor dá o troco Bebe uma água O Ziriv Inspira Que essa disputa tá muito boa E passou Retomou a posição Do Vitor Batista Na marra Veio ali Na raça Na garra O Vitor Batista Pra fazer a ultrapassagem O Bruno fica logo Atrás dele E vem na sequência Suzuki Nelsinho Leiste E Gaetano Zon tá nos boxes Neste momento Ele chegou aqui Muito confiante Venceu duas corridas Aqui no ano passado No seu título Da Stock Series Agora é o Camilo Que vai tentar O Casagrande Vai tentar o bote final Vai pro último Bote o Casagrande Já era Gianluca Petekoffe Já passa pelo S Eles vão pro último Ponto de ultrapassagem Tá aí Gianluca Petekoffe Mais um piloto Da nova geração Os New Kids On The Track Pra escrever seu nome Na história Dos vencedores Na extensa lista De vencedores Da Stock Car Gianluca Petekoffe Celebra a sua Primeira vitória Na Stock Car Olha o resultado Vamos lá Resultado pra você Os 10 primeiros Estão aí Gianluca Petekoffe Em primeiro Felipe Batista Em segundo Zezinho em terceiro Gabriel Casagrande Na quarta posição Thiago Camilo Em quinto Rubens Barrichello É o sexto Daniel Serra O sétimo Felipe Massa É o oitavo Colocado Nona posição Pra Vitor Batista Bruno Batista Na décima posição Gerente de produtos Felipe Batista A 23ª A 23ª A 23ª Do Lucas Col 22º Pra Zonta 21º Pra Arthur Leiste Depois a gente tem Ali na 20ª Posição Nelsinho 19ª Posição Pra Cacá Bueno Thiago Camilo Larga de 18º Cesar Ramos De 17º Lado a lado Dos companheiros De equipe Mais uma vez Casagrande É o 16º Forest É o 15º 14ª Posição Pro Kodair 13ª Pro Serra Aí a gente tem Na 12ª Posição O Gianluca Petecoff 11º Pra Júlio Campos 10ª Posição Pra Bruno Batista 9ª Posição Pra Zezinho Mugiatti 8ª Posição Pra Vitor Batista 7ª Posição Pra Rubinho Barrichello A 6ª Posição É do Dudu Barrichello A 5ª É do Felipe Batista Depois a gente tem Felipe Massa Em 4º E o Fraga Largando Na 3ª Segundo Pro Enzo Elias Primeiro Pra Rafael Suzuki Que é o Pulling Position Tá aí Gianluca Petecoff Arthur Leite Ricardo Zonta Júlio Campos Alan Kodair E Dudu Barrichello Recebem mais 3 pushes Então olha aí No Dudu Com esses 3 pushes E No Júlio Campos Giro dos motores Já vai subindo E a partir de agora É pé pra baixo Velocidade pra cima Aceleramos Juntos com a Stockard Suzuki larga muito bem Batista e Dudu Vem junto E aí no fundão Do grid Vai todo mundo Se acomodando Todo mundo Tentando achar o espaço Olha que carona Com o Felipe Massa Agora a gente já vê Que não tá tão limpo assim Gianluca Petecoff Com o Daniel Serra Já meteu duas Na grama A grama tá úmida O Serra conseguiu Trazer de novo Alan Kodair Vai pra cima Do Cesar Ramos Fecha a porta pra ele Olha que imagem Sanduíche Ixi Ixi Já tem gente Vendo o mundo Ao contrário É o Daniel Serra Estão nas três Últimas posições Ricardinho Gaetano E Daniel Serra Tiroteio é esse Como dizem aqui No Rio Grande do Sul Tá um risca-faca Lá no fundo do pelotão Olha o Leite aí Tentando se virar Ali com o Cacá Bueno Lado a lado O Cacá protege ali Tenta ganhar a posição Suzuki vem aqui na frente Fraga o segundo Enzo Elias é o terceiro Vitor Batista Defende do Zezinho Mugiate Mugiate tenta espaço Vê que ali por dentro Não é o ideal O Vitor Batista Chega fora E o Gianluca Petecoff Ali pra cima do Zezinho Zezinho pega na zebra Esparrama Aí o Gianluca Petecoff Vem pra ganhar a posição também Vem pra ser o décimo primeiro Gianluca Zezinho É o décimo segundo Colocado nesse momento Pecado pro Enzo Elias Tava andando numa boa Terceira posição Agora pôs tudo a perder Olha e tem aí Um incidente entre Felipe Batista E Enzo Elias Sobre investigação Um abraço pro Pietro Mesquita Se o Leicester sair agora Na frente do Fraga O Leicester será esse líder Vamos ficar de olho E aí você vê o Dudu Barrichello Fazendo a sua parada de boxe A câmera Tá aí no capacete do mecânico Ele espera ali Que o cara esteja erguido Aí já vai ali Já sabe o pneu O Dudu e aí a galera Comemora a parada de boxe E já vão se preparar Porque o Rubinho Tem a parada daqui a pouco também Olha aí o Rubinho Já tá entrando Mas vai fazendo uma boa corrida O Bruno Batista Vale destacar que mesmo Pagando cinco segundos Na parada O Luba Barrichello Ainda tá na décima primeira posição E olha aí o Zezinho Mujate Com o Kaká Bueno Briga caseira da KTF O Kaká pega ali no meio Vai bater porta aí Com o Alan Kodair O Zezinho Protege ali um pouquinho Tem o Daniel Serra Logo atrás dele Tem o Ricardinho Maurício também Tem o Lucas Floreste também Arisca, desculpa É, do jeito que é o campeonato Tomou o Kaká Tomou numa portada Do Kodair agora Na chicane Epa Suzuki ficou Suzuki ficou Felipe Batista Vai passar como líder Tá aí a preocupação Da equipe TMG Suzuki ficou na reta O que será que aconteceu Aí com o Rafael Suzuki Ele vai tentando Pegar o ritmo de prova Novamente Mas vai sendo engolido Pelo pelotão Tem que ter uma recuperação Tem que ter uma recuperação Tá aí ó Já passou ali Talvez de câmbio Problemas no câmbio Porque ele errou E não conseguiu mais reagir Ele pode ter perdido Alguma marcha Ou algumas De mesmo tentando Até Opa Kaká e Thiago se tocam Amor antigo Aí os dois vão pra fora Da pista Vão voltando Ricardinho ali atrás E o Arthur Leite Tentam se resolver Também vem o Leite Bate porta ali com o Ricardinho Vem pra ganhar posição O Thiago não entrega não Pro Kaká Ele passa muito Perto ali da mureta Do túnel Acaba atrapalhando Todos os planos Suzuki vem pra recolher Já tudo pra ser um excelente Final de semana Pro Rafael Suzuki É a moçada já vai ali Tá vendo o Arthur aí Que é um dos engenheiros Com o notebook Já tentando fazer uma leitura Do que pode estar rolando A gente tem ainda Dezoito minutos Se de repente Desencontrar alguma coisa Pode tentar devolver E olha o Fraga aí Com o Rubinho Os dois de puxa acionados O Fraga vem pra ficar À frente do Rubinho Barrichello agora Vem pra ser o sexto colocado Rubinho é o sétimo Gaspar acaba de entrar No estúdio Felipe Batista É o líder Ele vai com 3.3 De vantagem Pra Felipe Massa Que é o segundo Vitor Batista É o terceiro Olha o Vitor Batista Aí em terceiro Rapaz Que coisa Enquanto a gente vai revendo Seria incrível Os dois irmãos no pódio A ultrapassagem Aí do Fraga Pra cima do Rubinho Boa recuperação Também do Felipe Fraga Vai por enquanto Ali pela sexta A posição Tá aí Solado Dentro do carro E olha o Gaetano Se defendendo Aí do Arthur Leiste Leiste vem por fora Gaetano vem por dentro Pra fazer a proteção Aí já dá uma rampada Ali na Zebra Esparrama Vai Tem que devolver Teoricamente Essa posição Só que o Leiste Também dá uma esparramada Ali na saída Da 2 Restando 12 minutos Pro fim A diferença do Felipe Batista Pro Felipe Massa É de 4.3 Vai muito bem Lá na frente O Felipe Batista O Massa tem 1 segundo De vantagem Pro Vitor Batista Zagrande tentando Não conseguindo Boa reação Também do Julio Campos Quarta posição 7 segundos Atrás do Batista 1 segundo Atrás do Vitor Olha o que você queria Aí Bruno Vicari Olha O cara é caos A disputa dos dois Passadinha em El Pinar No Uruguai Nos dias 26 e 27 de outubro E aí vamos encaminhando Para a reta final Do campeonato Risco de não ter 75% Corre esse risco aí O Enzo Elias De mesmo tentando Até Opa Cacá e Thiago se tocam Amor antigo Aí os dois vão Para fora da pista Vão voltando Ricardinho ali atrás E o Arthur Leiste Tentam se resolver Também vem o Leiste Bate porta ali Com o Ricardinho Vem para ganhar posição O Thiago não entrega não Para o Cacá Ele passa muito Perto ali da mureta Do túnel O Thiago leva vantagem Ganha a posição Do Cacá Bueno O Leiste chega Não consegue a ultrapassagem O Ricardinho tem que frear Por ali Para ficar isoladíssimo Cada vez mais Isoladíssimo Na liderança Do campeonato E o Massa Diminuindo o prejuízo Ali na segunda posição Vamos lá Chama ele Chama ele Tem também a melhor volta de prova Chama ele carpinteiro Lá vem ele Felipe Batista Com o push sobrando Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando para você Felipe Batista Fatura a vitória Pela terceira vez Na temporada Mais uma William Lube Mais uma William Lube Man of the race 6-055 Felipe Batista A melhor equipe O troféu Snapdragon de melhor equipe Sendo entregue ali pelo João Duarte Diretor de marketing Dadel Dadel fazendo a entrega do troféu Para a equipe Para a equipe Crowd Racing A gente vai lá para a entrega do troféu Do terceira posição Vitor Batista Quem vai chegando lá Está aqui no autódromo do Velopark Que vai sendo entregue pelo João Bosco Reis da Silva Que é diretor de sustentabilidade e relações institucionais Da Arcelorbital Aço dos campeões Está aí toda a galera aqui do Rio Grande do Sul Essa demorou para sair Acompanhando aí a festa Da premiação Daqui a pouquinho tem estoque Para você acompanhar com a gente